Oi meninas, boa tarde, boa tarde para todos. Hoje nós vamos fazer mais uma coisa bomba para as pés, para relaxar, para dar um pouquinho de tempo, né? É uma limpeza nos calcanhar. Ele está de molho numa água com sabão de coco e agora nós vamos fazer o tratamento. Nós vamos usar, olha por aqui, a pedra come. Para quem tiver com o calcanharzinho meio rachadinho, com muita calosidade, usa o ralinho. Passar de leve, hein, gente? Não é para passar de leve o ralinho, para ajudar assim, ah, mas diz que passar ralinho e raspar com gilete aumenta mais a calosidade. Depende do pé. Se o pé já está com calosidade, é bom passar. Passa que ele vai aos poucos, devagar e depois, então, vai usar a pedra. Hoje nós vamos passar, fazer uma massagem nesse pé, nesse calo, com esse fubá e açúcar ou mel. Depois, nós vamos usar um pequeno efeito em casa. Bem prático, bem simples, todo mundo tem em casa, né? Mais fácil de usar. Esse creme vai meio frasquinho de água oxigenada de 10 volumes, cinco comprimidos de melhorar e meio frasco também de vaselina líquida. Mexe bem, mexe bem, mexe bem para dissolver o comprimido, bem mesmo. Não põe colher de metal, da daquiline, hein, gente? Um pauzinho, aquele palitinho de churrasco, qualquer coisa de madeira ou colher de plástico transparente, nada colorido. Pronto. Pronto. Acabou de fazer isso, ó. Às vezes, ele fica um pouquinho mais grosso, fica mais cremoso, às vezes. Às vezes, ele fica assim, ó. Acho que eu pus um pouquinho mais de oxigenado. Então, nós vamos pegar, primeiramente, fazer esse fubá. O fubá vai ser usado no começo e no fim. E vamos passar no calcanhar. Pode esticar a perna, estica a sua perna. Isso. Aproveita, faz um pouquinho em cima do pé, que também é bom para relaxar. Tem gente que tem muita cócega, então não mexe muito no pé. Vai lá para o calcanhar. E vamos usar a perna. A perna está seca, o calcanhar está molhado, está lubrificado, que tem um pouquinho de sabor e tem o barco com o mel. Agora sim. Pode usar a perna, já foi machucada, se a pessoa achar que está doendo muito. Então, você vai dar uma relaxada. Mas, se não, você pode, tranquilamente, passar a pedra. Se não machuca, não, essa pedra não é daquelas muito grossa. Grossa. Cuidado, que às vezes a pessoa tem queimbra, não levanta muito a perna. Se ela não aguentar, eu não vou aguentar fazer lá no baixo, então por isso que eu estou sentada aqui no alto e ela está do mais alto ainda. Que é para não precisar ficar... Fica muito curvada. Nessa curvinha aqui, ó, tem gente que tem um calo aqui. Isso também é bom. Passa bastante aqui, faça bastante a massagem com o fubá. E o mel, o açúcar aqui, devagar. Com o tempo, isso aqui vai sumir todinho. Vai sobe todo esse calinho. Aí eu tenho o olho de peixe. O olho de peixe também é bom. Ó. Ó. Ó, tem um pouquinho, você pode mostrar como é que é feito. E o creme. Vai para a água. Lava, lava, lava. Pronto. Esse aqui. E vamos ao outro. Epa. Mais um pouquinho. Aperta. Pronto. Volta para a água. Você pode dar mais tempo. Você pode lixar mais, um pouco mais de tempo. O nosso tempo aqui é bem assim. Então, nós vamos montando uma parte principal. Pode tirar o pé. Essa água é chá de camomila. Eu pus uma pedra de um pedacinho de sabão de coco lá na água. E conforme ela foi com o pézinho na deda, ela foi mexendo, mexendo. Para soltar as pulminhas do sabão. E amolecendo. Se preparando para fazer esse trabalho. Pronto. E agora nós vamos passar um pouquinho de óleo de amêndo. Bem pouquinho. Vamos ver uma colherinha dessa daqui, ó. Para finalizar. Então, o nosso objetivo aqui é tirar a calosidade do calcanhar. Quanto mais úmido ele ficar, mais rápido ele vai alisando e saindo essa calosidade. Na hora de dormir, põe uma meinha e pronto. No dia seguinte, se você quiser tomar banho, tudo bem. Se não quiser, o seu pé está limpíssimo. E você fazer isso uma vez por semana. Você vai ver que em pouquíssimo tempo, todo aquele calo do seu pé vai desaparecer. Esse creme aqui é excelente para tirar a calosidade. Rachadura dos calcanhar. O creme de água oxigenada, comprimido de melioral e a vaselina líquida. Ela passa só a noite. Depois do banho, tal, tal, tal. E aí, depois que o seu pé já estiver quase limpinho, tudo, você vai usar uma vez por mês. Cada dois meses você irá usar direto. Andou no descalço, na terra, na areia, que pega aquele escuro, passa, lixa bem e passa um pouquinho desse creme. Você vai ver que o seu pé vai ficar uma beleza. Muito obrigada. Boa tarde, boa tarde. Terminamos aqui mais uma aula massa da fábrica do Couture do Jair Paulista, de bordar de a direção. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.